Espaço pra guardar as suas coisas é o que você precisa na hora de deixar tudo arrumadinho em casa. E o Toninho tem a medida certa pra pessoa que procura, né? É verdade. É isso aqui. Aqui na Eviline você encontra armários e cozinhas planejadas. Tragam as medidas em uma de nossas lojas que na hora você vai ter um orçamento de qualquer vendedor que te atender. É só trazer as medidas. Você vai ver que o nosso produto é de muito boa qualidade mesmo. Por quê? Nós somos fábrica, né, Cris? Tá imagem aí pra você conferir. Eles fabricando e levando o que há de melhor pra você. Quando eu falo sob medida, né? Sob medida pra você porque tá sob medida para o seu espaço e também para o seu bolso, né? Exatamente. Nós otimizamos bastante os espaços trabalhando com armários planejados. Armários com corpo em argoplaca e marfim ou branco com corpo em compensado marfim. Esse closet já sendo mostrado pra você tá aqui com corpo em argoplaca e marfim. Nós vamos mostrar o preço agora de um armário com sete portas, com duas de cristal. Parabéns, tá? Abre essa porta de canto também, porque você vai ver o cabideiro interno. Olha que beleza, gente. Os acessórios internos, eles são importados. Com as gafetas. Compramos matéria-prima de fornecedores que tem ISO 9002. Esse armário tá composto com corpo em argoplaca e marfim, portas em MDF e marfim. Quanto, Toninho? Cinco parcelas fixas de R$ 859,00 do jeito que ele está na loja. Enquanto o Everaldo vai mostrando mais modelos e armários pra vocês, nós vamos mostrar pra falar pra vocês onde é que vocês encontram a V-Line aqui em São Paulo. Pois é, e tem sempre uma pertinho de vocês. São várias lojas, a gente tá gravando aqui no shopping. No Casa Imóvel Shopping, aqui na Teodoro Sampaio. Lojas 25 e 26 aqui no piso inferior, loja 21 no piso superior, telefone 212-0204. No Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 330, telefone é 622-228-229. No Interlara de Canduva, dentro do Casa e Companhia, 6722-318-869-446089. Telefone da nossa fábrica, tudo isso pra você. Claro.